Bom pessoal, então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal. Hoje eu vim apresentar para vocês a melhor powerbank de 2023. Então de repente você passa o dia fora de casa, você está precisando de uma powerbank porque a carga do seu celular não aguenta o dia todo ou a forma como você usa o celular, que você usa muito, ou então você tem diversos aparelhos, vai fazer uma viagem, precisa estar carregando esses aparelhos a todo momento. Então o ideal é pegar uma powerbank. Então vou indicar hoje uma para vocês que não vicia a bateria do celular, que é muito prática de transportar e que vai ter uma durabilidade muito boa, né? Diferente da maioria das powerbanks, principalmente aquelas mais antigas, né? Então essa daí é da marca Baseus e ela sai em dois modelos diferentes. Ela sai nesse modelo que eu coloquei aí para vocês, que do meu ponto de vista é o mais interessante. Ou seja, é a que tem uma capacidade de armazenamento de carga maior, porém ela é um pouco desconfortável de transportar, porque ela é um pouco mais pesada e um pouco mais gordinha, digamos assim, né? E o preço dela também é um pouco maior, porém também do meu ponto de vista não é esses absurdos. Ela custa R$ 250,00, porém vamos estar comprando equipamento de alta performance, né? Ela tem aí a saída de 22 watts. Então é uma powerbank turbo, né? Você vai conseguir carregar o seu celular rapidamente. Nós temos também a opção com apenas 10.000 mAh, ou seja, metade da capacidade. Essa de 10.000 mAh eu também indico e eu gosto muito dela, porque ela é mais fácil de transportar. Ela não é tão pesada como a de 20.000 mAh e ela é mais compacta. Então bem mais fácil de transportar, né? Então de repente para você que não quer estar levando muito peso e tal, a de 10.000 mAh pode ser uma grande aliada. E claro, ela vai ser bem mais barata também. Bom, então olha só o equipamento, né? Vou deixar o link dela aí na descrição para facilitar. Como eu disse a vocês, potência dela é de 22.5 watts. Então, meu Deus, ela é mais rápida do que muito carregador original de celular, né? Aqui está falando que ela tem a carga completa em até 5 horas, né? Pronto, aqui são as disposições de conexão, né? Nós temos a entrada tanto micro USB como a de iPhone. E essa tipo C, ela tanto é entrada como ela é saída. Aí nós temos mais duas USBs normais para você estar conectando outros dispositivos. Então ao total temos aí 5 portas, porém duas são exclusivas apenas para a entrada, né? Relembrando, uma micro USB, entrada de energia. Uma entrada para o carregador do iPhone, né? Quem é fã do iPhone que vai utilizar esse carregador, né? Aí temos essa tipo C que geralmente é sempre as duas coisas. Tanto é entrada como é saída, mas aí está demarcada só como saída. Bom, então temos aqui, olha só, uma marcação das voltagens e potências. E aí também temos a combinação de como pode ser utilizada. Se pode ser utilizada as três ao mesmo tempo. E como fica utilizando as três ao mesmo tempo, você só pode utilizar um ao mesmo tempo. Então podemos observar que pode ser utilizada mais de uma porta ao mesmo tempo. Só que aí ela vai perder performance, né? Ela não vai ter mais o carregamento rápido dos dispositivos. O ideal é utilizar um dispositivo por vez para ter ali a performance máxima dela. Bom, pessoal, então a tecnologia dessa Powerbank é bateria de lítio, ou seja, alta durabilidade, né? Placa de circuitos dela é uma placa de boa qualidade, com diversos tipos de proteção. E no corpo externo do equipamento nós temos ainda um display para informar a quantidade da carga, ok? Bom, pessoal, então só quero agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço e tchau, tchau!